E eu comecei a me envolver também com endoscopia, que já era uma coisa que eu já gostava paralelamente muito. E tanto é que eu falo, a primeira endoscopia que eu fiz na minha vida foi numa Potomotrigon, que é uma raia de água doce. Potomotrigon é aquela pintada? É uma das, né? Preta com pinta branca? Não, essa não. Essa é uma motoro, é uma raia. A Potomotrigon é a marronzinha, que pode ser toda marrom, mas pode ser umas pintinhas um pouquinho mais claras. Faz tempo que eu gravei com elas. É uma marronzinha. Mas é a mais comunzinha, a Estrix, a Potomotrigon Estrix, que eu fiz. E foi a primeira endoscopia que eu fiz na minha vida, na cara e na coragem, de um cliente. Eu fazia manutenção do domicílio na casa do cliente, tinha uma equipe que ia lá e ia fazer a limpeza. E aí essa história é legal. Ele falou pra mim assim, Renato, minha raia tá sem comer já faz uns dias, isso numa quinta-feira. Mas conta aí, cara, o que aconteceu? Cara, você acha que pode ter sido o seguinte? Eu falei, ah, domingo eu tava aqui em casa com a galera e tal, não sei o que, ah, conta aí. E é o seguinte, a gente tava fazendo um churrasco e eu matei uma Jack Daniel's Honey aqui com eles. Pra? Não, eles estavam fazendo um churrasco. Aí ele bebeu. Não, desculpa, desculpa. Eu entendi Jack Dempsey. Eu falei, ah, catou, pescou o peixe e matou na frente dos outros. Não, não, não. Ele matou uma Jack Daniel's Honey, né? Tudo bem. Que era o escão. Eu falei, nossa, a raia se impressionou de ver o bicho morrendo na frente dela e tal, mas aí que tá. Se impressionou com uma garrafa. Um Jack Honey. Ele falou, eu matei aqui com a galera no churrasco com uma Jack Daniel's Honey, aí eu peguei aqui um espeto de coração e eu cortei e joguei pra lá. Agora eu tô em dúvida se eu joguei com o palito. Falei, puta merda. Puta merda. Isso era quase oito da noite. O funcionário já tinha ido embora, não conseguia mandar ninguém, eu não consegui ir até lá. Porque eu falei, cara, seguinte, não tem como radiografar hoje, não tem como fazer ultrassom hoje. Eu acho que era uma sexta-feira, não, quinta, não lembro. Mas enfim, eu falei, traz ela pra cá e a gente vê o que a gente faz. Tranquilo, cara, levou dentro do saco, falei, olha, eu tenho anestésico aqui e tal, tal, tal. Dá pra fazer a seguinte coisa, eu tinha um boroscópio, não sei se tu sabe o que é um boroscópio. Jamais, muito menos quem tá assistindo ou ouvindo. Mas vai entender o que que é. O boroscópio é como se fosse uma câmera de endoscopia, tipo uma camerazinha na ponta que você coloca em cano e tal. E aí tem uma telinha que sai a imagem. Tanto é que hoje vende até no AliExpress da vida, aquelas camerazinhas que você coloca assim que liga no celular. E é uma camerazinha assim. Quem quiser fazer um enema aí, já sabe onde encontrar. Já sabe. E aí eu falei, dá pra fazer e tal. Mano, dito e feito, cara. Anestesei o bichinho, tem também lá no meu Insta, a gente publicou um trabalho com isso. Você não tem que canal no YouTube? Ainda não. Tá perdendo dinheiro. Não que eu ganhe muita coisa, pelo amor de Deus. Ainda tô longe, mas... Tem que pôr? Tem que pôr. Tão pensando, tão pensando. E aí, cara, eu olhei e tava e falei, puta, tá aqui. E ela tava justamente na horizontal presa. O que que eu fiz? Eu olhei, entrei com uma pinça normal de apreensão. Pinsa, essas pinças de cirurgia. Fui, fui, fui. Aí, na hora que ela bateu na pinça devagarzinho, eu fechei e comecei a tracionar pra fora. Puxava pra fora de novo. Quando eu senti a resistência, eu falei, tá aqui. Não vai dar. Não. Aí eu falei, cara, vou ter que tirar. Aí eu fui tirando devagar, fui puxando devagar. Porque se eu puxasse tudo, podia passar. Quebrando o torre, caçando tudo. Puxou, soltou. Nessa que eu soltei, veio. Sai o palitinho, cara. Palitinho de churrasco? Não, pedacinho assim, né? Mas sai um pedacinho assim porque ficou preso dentro do esôfago, assim, indo pro estômago do bichinho, assim. Meu, já tá causando um incômodo imenso, assim, bicho, cara. Tiramos, beleza. Falei pro cara, tá, ele levou. Deu um, cara, o bicho ficou uns dias sem comer ainda, mas deu uma semana e pouco que o bicho voltou a comer. Foi, foi, foi irado, cara, assim. Ele me ligou, Renato, o bicho comeu, cara, era aquilo e tal, 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 tal. Aí depois de uns meses, cara, puta, o cara foi viajar, ele... Era um apartamento que ele morava, acabou a energia, e aí aconteceu um desastre lá na parte dele. Bom, acabou a energia, acabou o filtro e aí morreu todo mundo. Meu Deus do céu, não dá nem pra imaginar. É igual aqueles vídeos que você vê, tipo, ah, saí e meu aquário estourou. Aí você chega, mano, os bichos todos no chão. Pois é, mas aí moral da história, tive a Dr. Fish, eu quero dizer o seguinte. Depois de tudo, velho, passei por chacota, por piadinha, eu escutei de tudo, cara. Juro pra você, cara. Eu passei, assim, muita coisa que me fazia refletir, me fez quase desistir, me fez ficar chateado, me fez chorar. É, te deixar na dúvida, tipo assim, né, você fala, pô, tô com uma ideia legal, uma ideia nova, tal, não sei se vai dar certo, porque não é uma coisa que todo mundo faz. Aí chega, né, avalanche de opiniões que falam, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu escutei muito isso. É muito difícil você resistir a essa amareda, não vai dar certo. É, e... Puta, cara, eu escutei... E aí hoje eu chego, assim, em 2021, sabe, eu vejo uma galera da VET mesmo, atendendo peixe, sabe. E aí, mais do que isso, eu vejo uma galera da época de aquarismo mesmo, fornecedor, dando mais valor pra veterinário. E mais do que isso, eu vejo aquariofilista, aquarista, é, famosinha aí, de YouTube, o caramba, que na época falava que não tem, não sei o que, veterinário, que inclusive, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser polêmica, hein. Que é a vontade. Que faz, que comete, cara, um, que chega a ser criminoso, tá, que faz receita de medicamento, de antibiótico. Sem ser veterinário? Sem ser veterinário. Sem ser veterinário. Porque acontece o seguinte, o único profissional credenciado, autorizado pra poder receitar medicamento e tudo mais, é veterinário. Para animais, é veterinário, sim. Que fique claro isso, e quem não gostar, paciência. Se algum aquarista estiver escutando, paciência, porque é a real. Ah, mas não tem acesso, não sei o que. O caramanja, não sei o que. Hoje, tudo bem. Hoje não tem desculpa pra não procurar um veterinário. Se tu jogar no Google, tu encontra veterinário. Hoje não tem desculpa. Tá entendendo? Você não faz isso com teu filho, cara. Você não vai chegar se dando paracetamol, sem mais nem menos, se o moleque estiver lá sangrando pelo nariz ou cagando sangue, cara. Você não faz isso. Por que que tu vai fazer com o seu cachorro, com o seu gato, com o seu peixe? Muitas vezes a pessoa fala, ah, peixe e tal, porque tem noção do, sei lá, compro platia. Na minha época era 50 centavos. Hoje em dia o platia deve ser 5, 10 reais cada um. Mas enfim. Depende do platia. Exato. Independente do valor, né? A questão é aquela, sabe? Você se comprometeu a cuidar daquilo e geralmente quem gosta de bicho já procura adquirir de uma maneira correta. Quem gosta realmente, né? Então não tem porque você ficar... Pô, sabe? Você não tá mais no tempo que meu pai fala, ah, a gente dava o resto de comida pro cachorro e ele nunca precisava ir no veterinário. Esse tempo acabou. A gente tem que assumir as responsabilidades. Se você quiser ter um peixe, seja ele qual for, existem as opções caso ele fique doente, né? Não é pra você ficar ignorando ou procurando na internet simplesmente o que é pra fazer. Porque, meu, é... E hoje esses mesmos aquaristas das antigas que falavam isso, são os mesmos aquaristas hoje que estão fazendo live com veterinário, sabe? E falam, ih, legal! Mas posso te falar? Aprenderam. Talvez, não sei. Não sei. Eu não sou do meio do aquarismo. O aquarismo, na verdade, há um tempo atrás eu lembro que eu lia, pegava a veja, abria e tal, falava, meu, peixe é o bicho mais pet que tem em São Paulo, ganha de cachorro e tal. Aquarismo é o hobby, tipo, sabe? Primeiro que eu não gosto de tratar esse assunto de ter bicho como hobby. Pra mim isso não é hobby. Também. Pra mim isso é responsa e tal. Mas enfim. É. Mas de qualquer forma, eu vejo que isso tem... Isso é uma discussão minha também dentro da veterinária. Quando eu falava trazer o aquarismo pra veterinária era descaracterizar esse termo hobby. Porque eu queria abolir esse termo hobby. Trazer aquariofilia ou aquarismo pra veterinária, veterinária por aquarismo, era isso. Abolir o termo hobby. Não, posso ser responsável. É um posso responsável. Da mesma forma criadouro. Tipo assim, eu... Tem vídeo no meu canal que mais dava no começo, assim, quando eu comecei, era de mudskipper. Puta, cara. Quando eu era pequeno, eu morria de nojo, de peixe e tal. Fui ficando mais velho, eu falei, mano, eu quero ter um mudskipper, que é um peixe, mano. Que eu tinha nojo, que fica fora d'água, é irado. Comia na minha mão, treinei o bicho e tal, do caralho. Só que aí você procura artigo científico. Tem algum relato de reprodução sobre cuidados humanos de mudskipper? Não tem. Você precisa controlar maré duas vezes ao dia, salinidade, o caralho. Então, a minha conclusão é, aquele bicho que eu comprei na loja da esquina, foi retirado de um manguezal lá das Filipinas e tal, e transportado pra cá, não sei o que, não sei o que lá. Isso eu sou contra. Tá ligado? Por que que a minha cobra vem do criador, microchipada? Por que que o meu cagado vem lá com o documento, não sei o que lá, não sei o que lá? O meu cachorro vem do canil, não sei o que lá, não sei o que lá? E eu vou ficar comprando um monte de peixe que, tu não sabe, o quesito muda assim, né? Tipo, ah, uma hora o pet shop famosão tá vendendo o lagostim vermelho da Louisiana, que é um bicho super invasor. Aí, de repente, o Ibama proíbe, e aí tá vendendo o Atchagabonenses, que é um outro bicho que... Não vai longe. Sabe? Não vai longe, é o que tá acontecendo com essa axolote. Que todo mundo fala que tá legalizada, legalizada. Tá legalizada a axolote? Ou a Xenopus? Tá legalizada? Tá, Xenopus. Ninguém sabe, ninguém sabe. Agora eu te digo uma coisa, como é que você legaliza um animal exótico e você não tem um criador que reproduza, que não pode ter um criador que reproduza esse animal legal dentro do país? E você não pode importar ele? Olha como são as vezes, olha como são as vezes. É um rantouro, tem uma rantouro ali no meu quarto. A rantouro, ela é um animal com um altíssimo potencial invasor. E é doméstico. É considerado doméstico, por isso que eu posso ter essa rantouro aqui sem precisar de documento nenhum. Olha que absurdo. É um bicho. Pra uma galera que quer, tipo, meu, investir num criador, num animal legalizado, num animal que, tipo, porra, a pessoa tá pagando dois, três pau num animal, você acha que ela vai soltar? Não, e assim, um animal se legalizar tem que ter nota fiscal, me apresente nota fiscal. Por exemplo, uma nota fiscal do Maxolot escrito lá, o Maxolot tá anfíbio. Tu não tem, não tem, não tem. Eu quero ver a nota fiscal descrita como anfíbio, como anfíbio. Eu quero ver. Ainda não vi, tipo, não vi ninguém me apresentando essa nota fiscal lá, anfíbio. Não tem, porque não tem criador. Eu já escutei, eu já ouvi muita gente me contrai, falando, é legalizado sim, é legalizado. Tranquilo, eu acredito que possa ser. Me mostra a nota fiscal. Porque serpente vem lá, né, descrita, tal, o que que é, microchipada, vem com o nome da pessoa, tudo, né. Mas vem lá, descrita, o que que é, uma serpente, nome científico, pá, 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 falando que é uma serpente, não vem? Ou tô errado? Não, vem, com certeza. Tá certo. Ave também, não vem? Também. Nome científico, a líria, o caralho, o proprietário, tal. Tá bom, eu quero ver a Axolot também. Me mostrando isso, eu fecho minha boca e falo, show de bola. Tá rolando de um jeito legal. É, só não sei da onde vem, mas se tá assim, tá bom. E o Axolot é um caso tão paradoxal, que é um animal que ele tá praticamente extinto do ambiente natural. Ele é originário de uns lábios lá do México, onde você não encontra mais o animal, e no meio pet, você encontra ele de diversas cores, variedades, o caralho, sabe. Então, é claro, é um exemplo isolado, entre aspas, sim e não, mas é pra se pensar, né. Até onde vale a pena você, entre aspas, ir contra o tráfico proibindo criação, porque de fato você não vai contra. Quem quer ter, arruma uma forma de ter. E é a que mais fode as bichas.